Música E fala galera, Michael Soft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de terror noturno, é isso mesmo rapaziada Então já para tudo que você tá fazendo meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like Porque hoje temos aqui o Jason, o matador de aluguel, é isso mesmo Mano, pra quem não conhece essa série, vocês tão vendo aí que eu tô postando muita brincadeira ultimamente Pra depois, pra eu ter reuteiro pra fazer velho versus novos pra vocês Então, a gente vai fazer um terror noturno aqui, eu espero muito que vocês gostem Porque hoje vai ser insano, vocês tão vendo aí que eu tenho 10 pessoas aqui pra ser pega Pra quem não conhece terror noturno é o seguinte, eu tenho que pegar a pessoa uma vez e o outro ir lá tentar salvar, entendeu? Aí, se eu pegar 3 vezes o cara tá morto e eu tenho 10 minutos pra isso Pra pegar todo mundo, traduzindo, matar todo mundo, entendeu? Como que funciona, então a rapaziada é comigo, todos eles já estão com os mapas desligados Então que comecem os jogos, vambora rapaziada Então o pessoal que tá no evento aí, quebrava E eu já sei onde é que tem uns camarada aqui O Jason tá na área, hein O Jason tá na área, você sabe que o Jason gosta de brincar com as suas vítimas Ai meu Deus do Senhor Ai Léo, que susto Até eu tomei susto, véi Olha lá, correu, correu Até eu tomei susto, meu irmão Corre não, corre não, corre não Corre não, que é pior pra você Corre não, que é pior pra você Rapaz, meu, eu peguei um carro ruim Mano, eu peguei um carro muito ruim, véi Eles tão com o mapa desligado, né? Meu Deus do céu, que susto Vou atrás porque eu griti e foi bonito Eu vou atrás porque eu griti e foi bonito Rapaz, não peguei, véi Não peguei, não peguei, é agora Sai, Michael Nossa Deu do céu, véi Peguei, peguei, peguei dois, peguei dois Ficou parado Matei dois agora, matei dois Ajuda aqui, ajuda aqui Alguém ajuda Ajuda, help Ai meu Deus do céu Não, não faz isso comigo não Já era Pegou, peguei, peguei a meme, hein Peguei a meme Salvei um aí, salvei um, hein Peguei mais um, peguei, peguei Peguei uma parte, peguei uma parte Pegou aqui, pra mim não pegou não, mas vai Vai, parou aí Parou aí Eu salvei o voo Lembrando a vocês, galerinha, que dez minutos Dez minutos, vocês podem fugir Salve aqui, salve, alguém Salve aqui, salve aqui, salve aqui, mano Mano do céu Mano, socorro, vai Vai, nossa, que isso aí do céu Sai Mano, isso vai pegar, véi Começou a arreglar do que lado Sai, x5 Alguém me ajuda aqui, meu Help Eu peguei a meme ali também Nossa senhora, que acidente Te ajudei, te ajudei, vai fora Peguei, peguei, peguei Calma, moleque, vou te salvar Ô, vocês tem que contar as vidas aí, vocês tem que contar as vidas aí, véi Morreu Não morri nenhum, pô, sai Não morri nenhum, mano Caramba, é que é o caminho, capirotato, véi Cadê um camarada ali Ui, meu Deus, que isso Mano, é o caminho, eu não consigo pegar o caminho, não Eu sei Deus é alto Sai daí, como está aí o jeito Pô, que é o caminho chato pra ele não bater Ai, eu escolho o teu Obrigado Peguei, peguei Peguei, tá morto, rapá Mais uma, tu vai pra vale, hein Ô, duas É mais uma, mais uma, se eu for a segunda vez que eu peguei você já Cadê um, né Ah, então tá Ah, então tá, né Peguei, peguei, tá morto Tá morto Não, essa é a primeira vez Eu tô falecido aqui Mais um A BM é mais uma, mais uma, ela vai pra vale Eu tô trego, avaziado Tem um, tem dois brincando minha frente, hein Você tá brincando minha frente Salva Eu tô falecido já Obrigado Salva Morreu S2 morreu Não é impossível, véi A BM já era A BM já era A BM tá morta O de trás, aí E você agora Não pode passar Bate nos pés que você tem na BM Bate nos pés Fui voado Fui focarado Peguei, peguei o Camilo Peguei o Camilo Meu Deus A BM morreu A BM já era A BM já era Eu tô cheio de Tô cheio de corpos Espalhados Já era Bateu de frente Eu vou para o estacionamento Mano, vocês tem Oh velho Na moral, eu tava lá na rua sozinho Do nada Eu olho pra trás É um camburão atrás de mim Cheio de urbos Eu falei Que meu Deus É uma árvore de Natal Salva aqui, salva aqui Salva aqui, salva aqui Olha o local Ó, não é pra sair do local Que você morreu, hein Vai, mãe Não, eu mesmo Sai Vai embora Sai E agora você tá na bosta Porque não é qualquer um Que vai voltar aí não Tá ligado Ai meu Deus Ele tá me dando mais Tem gente aí que tá nas últimas, né Tem gente aí que tá nas últimas Valeu, é nóis Valeu, Léo É nóis Olha o socorro Eu traço o traseiro Com o pequeno Correu Correu Ah, mateu, velho Ah, nem sei Morreu Não, tem que ficar paradinho Não, tem que ficar paradinho Onde é que tava Tem que ficar paradinho Não, mas eu já fui as três Eu já fui as três Então, mas pode ficar paradinho Onde é que tava Eu vi, eu sei que você já foi as três Só pode ficar paradinho lá Porque alguém pode voltar Ah, mas eu fui as três também Então, velho Não, acaba as três E aí, na rua Aqui, no Farol Eu falei agora Eu tô preso Eu tô preso Eu tô preso Corre 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 Agora não dá, não Olha Nossa, o coração chegou a ser Olha, velho Olha, velho Peguei, peguei Peguei, não Peguei, não Não, eu também Não tenho dúvida Eu tenho dúvida Então Olha, velho Ele tá conseguindo, velho O Praia Não, mãe Agora não ajuda não Salva não Eu já tenho dez minutos não, gente Alguém fala aí Sete minutos, pt-5 Alguém não salva, velho Eu pensei e saí daqui, velho O bicho tá carinho Peguei, peguei 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 Oh, mãe Oh, mãe Não tava com o copiário Nada Ele tá sendo vergonha Ele tá no lugar muito quieto também Ué, pode fazer nada Mas bateu de frente comigo Alguém sabe qual é a cor do carro Vai, então É o meio, é o meio descartado Que eu agradeço Olha, velho Nossa, mano Tá difícil O carro dele é cor de teta Eu não peguei, velho Não peguei, não peguei O carro dele é cor de teta Porra, porra 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 Tem quantos sobreviventes? Meu Deus Tem quantos sobreviventes? Tem quantos sobreviventes? Eu tô passando mal Eu tô preso aqui, né Ah, não, velho Tinha que ter tentado A localização Tinha que ter que ter Tinha 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 que ter Tem quantos que já Tinha que ter Põe, velho Mano Caramba, o Vidal Tá jogando demais, mano Ó, falta 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 30 segundos, hein Me ajuda, me ajuda Me ajuda Vai, 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 vai Vambora Nossa, velho Ele tem sorte, mano Que aquele carro ali Anda mais do que um Morreu 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 também Morreu também Morreu também Morreu também Falta mais quem Falta quem O Arthur Ganhou Ó Deu 10 minutos Deu 10 minutos Deu 10 minutos Quem é que vai embora? Me salva que foi embora também Vai, vai, vai Vai Morreu, morreu Morreu No meio do caminho Alguém me ajuda Eu tenho mais uma vida Alguém me ajuda Morreu de novo Só daqui O Camino O Eucamino tava vivo ainda O Eucamino O Eucamino Tá nem aí Vai embora Vai se salvar O Eucamino tava vivo ainda Eu acho que mais uma O Eucamino já era, né Não, eu não tô vivo Não, eu não tô vivo O Eucamino tá voltando O Eucamino Tem uma vida De que o Eucamino Opa, deixou pra trás No momento só eu Eu tenho uma vida ainda Mas tô parado Eu também voltei Uma vida Mas tô parado É o Camino Vamo daqui Tem um seu transgante Tem um, tem um Não é não O Camino Você morreu Morreu não Morreu Você não morreu? Não, eu morri não Eu tenho duas vidas Por que você não salvou o cara? E aí, vocês vão fugir ainda não? É só quem pode fugir, mano É, não for 10 minutos Tem que fugir Se vocês vão fugir Vem cá Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Tem que salvar o borracheiro Eu tô aqui na rua Direto da ponte aqui Eu já tava indo pra sair Só que o Mike tava bem aqui Esperando Pronto Os dois tá boa Os dois já era Tocou a vida Tocou a vida O Mike não chegou É mentira Acabou o barulho Cadê? Cadê? O Vidal tá indo embora? Sai daqui Sai daqui O cara O meu? Aqui, aqui, aqui Ó O meu, vai Opa, valeu Oi, Mike O que que vai, mano? Tudo bom, Mike? Vai Tudo bom, hein? Se dá 3 minutos Vocês não saem Vocês não saem mais não Vai, bosta Vai os dois, vai os dois Pegou? Pegou? Pegou de novo Vai embora, né, Leon? Ó, Léo indo embora Ó, Mike Sai de mim Desgar, miséria Vai, bosta Vai, bosta Devia ter com os peixes morrendo Pelo menos É pra uma caçada dos outros É o último Vai, Mike Ficou um lá Ficou um lá, Mike Vai pegar o outro lá Vai, Mike Eu não Não quer se me Ah Viva Vou acompanhar a percepção Vem pra trás Volta Opa, Camilo agora Vai, Lúcia Ó, 5 4 3 2 1 Acabou Ninguém se salvou Ó, o El Camino Podia ter se salvado O El Camino Podia ter se salvado Ele voltou pra ajudar Ele voltou pra ajudar Não te esquece de deixar nos comentários Beleza E deixar muito like aí Porque, velho Eu acho isso aqui muito engraçado Eu acho isso aqui muito bacana Primeiramente gostaria aqui De agradecer a galera dos procurados Que, mano Faz isso aqui acontecer com vocês Pra vocês, beleza? E, mano Se você quer fazer parte Não esquece que breve vai ter recrutamento Beleza? Não me esqueça De me seguir lá no Instagram Pra você ficar sabendo Tudo que tá acontecendo Eu vou iniciar A primeira parte do recrutamento Lá no Instagram Então vai lá no Instagram E já me segue Se você quer fazer parte Aqui do grupo dos procurados Beleza? Eu vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou